E galera, beleza? Eu sou o Camão1108 e esse é um novo quadro do meu canal Onde eu e mais três amigos a gente entra em casas abandonadas E também temos uma lenda que é a primeira lenda É a casa que grita Eu não tava lá pra presenciar de pertinho Aí meu pai foi lá sozinho, ele tava com medo, aí ele só filmou por fora Tô deixando aí um pedaço do vídeo aí que o meu pai foi lá e filmou Cara, essa casa tá muito tenebrosa Eu tô até com medo de chegar a arrepiar mesmo estando longe Todos esses oktoks aqui, todos esses até o meu, eles funcionam de verdade, tá? Não é brincadeira não Rebate a coronha aqui, ó Ela fica de cano cerrado, ó E gente, lembrando sempre...